Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara, a sua tela da cidadania, o programa Arte e Cultura. Espaço destinado a divulgar a produção cultural e os talentos artísticos, não apenas de Santa Maria, mas também da região e do Estado. Quem está conosco hoje é a compositora e cantora Paola Kirst. Tudo bem, Paola? Olá, tudo bem, tudo bem? Então, vamos nos contar um pouquinho sobre o teu trabalho musical. Tu és rio-grandina, natural de Rio Grande, e eu queria começar falando um pouquinho sobre aquilo que eu chamava aqui antes de começarmos a gravar de pré-carreira, né? O ambiente, enfim, que te direcionou para a carreira musical. Então, eu sempre tive bastante experiência e oportunidade de experimentar algumas expressões artísticas, como a dança, o teatro, participei de banda marcial também lá em Rio Grande, assim como os guris da Kiai também, que me acompanham, que era bem tradicional isso na nossa cidade, os fanfarros, as bandas de escola. Santa Maria também tinha uma tradição bem forte, né, de bandas marciais, sobrevive uma ainda, né, do Colégio Manuel Ribas, que é a única que sobrevive e roda muito aí o Estado e o país. Isso, e aí eu tive essas experiências, essas oportunidades todas em função do apoio dos meus pais, do incentivo dos meus pais. e eu tenho formação acadêmica também nas artes visuais, pela FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Isso tudo foi me levando para a música, assim. Foi esse o caldo cultural que formou Paola Kirst. E o Pé na Estrada? Vamos falar um pouquinho sobre a carreira em si, né, o início, o Pé na Estrada. Isso tem acontecido de forma bem natural, assim, né, a gente passou, antes de gravar o disco, que foi lançado agora a final do ano passado, que é o meu primeiro disco, né, Costuras que me Bordam Marcas na Pele. A gente já havia tocado bastante pelo Estado, assim. Bonito, deixa eu interromper um pouquinho, que lindo esse nome, né, e pelo que a gente viu da tua passagem de som, né, traduz, traduz, assim, um pouco da marca, do sentimento que vai encrustado, que vai bordado, né, nessa tua composição musical, né, Costuras... Que me Bordam Marcas na Pele. E onde é que tá o disco físico, é pela internet, como é que o pessoal pode ter acesso? Tem como acessar em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, tá, em todas as plataformas, é só procurar lá o nome, ou botar o meu nome que encontra. E o disco físico, ele... dá pra encontrar ele no site do selo Escapula Records, que é o selo que lançou o nosso disco, ele é um selo de pelotas. Certo, então eu te interrompi quando tu tá falando da fase pé na estrada, vamos retomar. É, a gente vinha tocando bastante em casas colaborativas, em espaço de... de artistas, né, essas casas que reúnem artistas e promovem eventos de forma independente. Então, a gente circulou bastante o estado antes de tomar a decisão de, enfim, ir pro estúdio e gravar. E sobre esse circuito, Paola, o espaço, tu faz um negócio muito de rotular, e eu acho que o teu trabalho também é muito difícil de ser rotulado, né, mas entraria, assim, mais facilmente numa classificação, se nós chamássemos de MPB, né, assim, de uma maneira bem ampla, eu não gosto disso. Como é que estão hoje os espaços, né, pra artistas independentes, pra trabalhos autorais como o teu? Eu acho que a força do coletivo é muito importante ser citada aqui, né, porque a gente basicamente toca em espaços como esses, né, de artistas, casas que acontecem de forma colaborativa. Então, a gente também não só toca nesses espaços, como toca em pubs, toca em determinados ambientes, assim. Eles têm... pra gente tem sido muito importante, muito interessante participar desse circuito, porque a gente conhece muitos outros artistas e se fortalece também, né, inclusive a gente tendo a ambição e conseguindo promover os eventos, né, os nossos próprios eventos, os nossos próprios shows em outros espaços também. E os festivais também têm aberto espaço pro teu trabalho? Sim, sim, a gente pode tocar em alguns festivais como Morro Estóquio, Pira Rural, os meninos tocaram na Psicodália também, sem ser esse último, o outro. E é muito bacana, né, conhecer tantos outros artistas de tudo que é canto do país. A gente também tocou no festival que acontece no Uruguai, em La Paloma, que chama La Serenada. E aí não só esse circuito do país, como da América Latina, né, principalmente, assim, pra gente que mora ali do lado do Uruguai. Paola, tu compões, a maioria das músicas são de tuotoria ou parcerias, né? Sim. Como é que é esse teu processo criativo? Olha, esse processo criativo, ele foi acontecendo de forma bem intuitiva, assim, porque eu já tinha a prática da escrita em função da graduação. Eu tive algumas oportunidades muito legais de experimentar a performance com uma professora incrível, que é a Cláudia Paim, e ela sempre incentivou muito essa escrita criativa. E a escrita criativa, ela nada mais é do que tu poder experimentar com as palavras, formas de entoação, por exemplo, né, que tu escreve, e isso também tem uma sonoridade, digamos assim, e ela vai virando música, e essas parcerias acontecem naturalmente, porque é muito bom também receber textos de amigos e ir brincando com as palavras e ter essa interação musical com os guris. Bacana isso que tu falaste, né, de que no processo de composição da letra, a palavra, de certa forma, já sugere uma melodia, ou a colocação das palavras, ou a sequência de palavras, né, então o letrista, de certa forma, também concebe melodia, não é assim? Exatamente, exatamente. E a gente tem essa liberdade muito grande de poder criar coisas malucas e apresentar para os meninos ou para alguns outros músicos que eu tenho convívio intenso, assim, e a gente brinca um pouco com essas canções e elas vão se transformando a cada vez que a gente toca, com cada formação também. É muito boa essa liberdade que a gente tem com o outro. Vamos falar um pouquinho da banda, banda Kiai? Sim. Também já tinha ouvido esse nome, né? Vamos falar um pouquinho dos meninos que vão estar, alguns deles vão estar contigo aqui agora, daqui a pouquinho, mostrando um pouco do repertório, né? Kiai Grupo. Como é que foi, me falam do encontro, como é que foram se dando os encontros de vocês, essa banda estava formada, então encontrasse ela formada, vocês foram, o universo foi conspirando para que vocês se encontrassem, conta aí como é que foi isso. A formação original do Kiai Grupo é um quarteto, que é o Lucas Fê, Lucas Leonel Fê na bateria, o Dionísio Souza no baixo, o Marcelo Vaz no teclado e o Zaza Soares, que toca a guitarra. E aí o Zaza não acompanhou mais a banda e eles mantiveram o trio. E esse encontro nosso surgiu porque eu sempre acompanhei muito eles em todos os shows que eles faziam, não só do Kiai, assim como com outras cantoras da cidade. E eu sempre admirei muito eles enquanto ser humano e principalmente enquanto músicos. E rolou esse convite porque a gente já tinha algumas formações com outras bandas, como a Goiaba de Casa com o Dionísio e fazia umas formações também mais enxutas com o Marcelo Vaz. Já havia tocado algumas vezes também com o Lucas, nos trios, e eles resolveram me perguntar se eu tinha algumas músicas e me propor tocar junto. Um presente. Grande presente, grande formação. Paola, vamos chamar música, né? Vamos. E depois no outro balco a gente continua conversando. O que nós vamos ouvir primeiro? Vamos escutar Pão com Mel. Fala um pouquinho sobre essa composição antes de tocar. Pão com Mel é uma composição a partir de uma poesia da Tia L. Pinho, que é uma grande amiga minha de Rio Grande. E fala um pouco da praia do cassino, de um contexto do frio e da chuva. O momento da espera, esperar a água aquecer e preparar um café. É isso. Coisa fantástica. Vocês estavam passando o som e eu tive exatamente este vislumbre. Ouvindo a letra e a composição, digamos assim, o conjunto de melodia e letra me remeteu exatamente a um dia chuvoso, aquela neblina de uma praia com uma praia do cassino. Olha como eu consegui captar o que vocês pretenderam, né? Então a gente vai ouvir agora Pão com Mel e na sequência mais algumas músicas com a Paola Kirst, o Dionísio Souza e o Marcelo... Marcelo Vaz. Marcelo Vaz no teclado e o Dionísio Souza no baixo. E a gente volta depois no segundo bloco e conversa mais um pouquinho. E a gente volta depois no segundo bloco e conversa mais um pouquinho. E a gente volta depois no segundo bloco e conversa mais um pouquinho. De aflorar as ideias e a cabeça girar, girar. E a gente volta depois no segundo bloco e conversa mais um pouquinho. Tchau, tchau. E a gente volta depois no segundo bloco e conversa mais um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. São quatro e trinta e seis da tarde E a água do meu café Essa tal mania De aflorar As ideias e a chaleira chia Essa tal mania De aflorar As ideias e a cabeça Girou As ideias e a cabeça As ideias e a cabeça As ideias e a cabeça Amém. 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 Amarelos e laranjas, tons de azul, esse instante me desperta numa tarde de domingo. Eu vou atenta ao que não sou imenso, vale de contradições, nesse barco e de desbravar. No silêncio eu sou o pescador de mim, vou jogar a rede e ficar aqui. Na esquina tem um bar à beira da estrada, dois homens conversam e o silêncio surge. Atravesso a rua estreita, pedra até a metade, cachorro em toda parte eu vi. Sou imenso, vale de contradições, nesse barco e de desbravar. Canções no silêncio eu sou o pescador de mim, vou puxar a rede e saltar, enfim. Meu quintal é água, estuário, tenho sede, pernas pra passear, lancha pra atravessar. Meu quintal por hora é banhado e tem um desejo de resgatar uma parte de mim. Se inscreva no canal. Ela pula na calçada, sim, na mão, um pedaço de papel. Rodopia com papel na mão, gira, dança o verão. Agora o céu mudou de cor, tu viu, amarelos e laranjas tons de azul. Esse instante me desperta numa tarde de domingo. Eu vou atenta ao que sou. Eu fui e eu vim. O céu mudou? E o céu mudou. Eu me desabafava toda contigo sempre Que não me ouvia e só se queixava Cabeça quente, conversa fria e só me chegava trincando o dente Eu te pedia a boca ou te dava ouvido e tu não beijava E tu não falava e tu não queria nada comigo Que me desabafava toda contigo sempre Eu me desabafava toda contigo sempre Eu me desabafava toda, mas não Eu me desabafava toda, mas não Eu me desabafava toda, mas não Não encosta em mim Não bota a mão em mim Que me desce a gira e eu te quebro todo, tá ligado? Eu meto os papel, eu boto os homens em cima de ti Eu complico a tua vida Eu complico a tua vida Eu me desabafava toda contigo sempre Eu me desabafava toda, eu me desabafava que não me ouvia e só se queixava Eu me desabafava toda, eu me desabafava toda, eu me desabafava toda, eu me desabafava toda, mas não Não complico a tua vida, eu me desabafava toda, eu me desabafava toda, eu me desabafava toda, eu me desabafava toda, eu me desabafavia e só se quegeu Tchau, tchau E mais não, não sobrou terreiro em toda cidade Não tem mãe de santo nem entidade Que dê notícia do paradeiro De onde anda o teu eu primeiro O teu eu antigo, meu bom marido Eu me desabafava toda contigo sempre Eu me desabafava toda contigo sempre Eu vou pro Jatacar Eu e os meus filhos, eu e os moleque E por mim, e por mim que morra E por mim que morra E por mim que morra E nós estamos de volta com o programa Arte e Cultura Aqui na TV Câmara, sua tela da cidadania Recebendo hoje Paola Kirst e o pessoal da banda Kiai Vocês já ouviram aí um pouco no trabalho Vamos conversar agora com o Dionísio Souza Baixista dessa formação que está acompanhando aí E é o grande parceiro da Paola, não é, Dionísio? Dionísio, como é que a Paola contou a versão dela do encontro De como o universo conspirou para que vocês se encontrassem Agora eu quero ouvir a tua versão desse encontro aí Acrescentando mais alguma coisa Sobre esse casamento musical, digamos assim Tem algumas pessoas que ficam mais, que marcam a gente E a gente se conecta quase que instantaneamente A Paola foi uma pessoa dessas Uma que a música apresenta para a gente E foi acontecendo tudo muito natural Porque eu sempre fui meio fã dela assim também Eu conheci ela como dançarina Ela dançava num grupo Gênesis Que era um grupo de dança contemporânea Achava muito interessante o trabalho deles E ela trabalhava ali junto com a irmã dela E aí a gente se conheceu A nossa aproximação foi porque Eu fui fazer os dreads, os dreadlocks E ela faz também dreadlocks E a nossa aproximação foi aí E aí a gente começou a trocar ideia Foi uma coisa de cabeça Foi uma coisa de cabeça Ela fez minha cabeça E aí foi acontecendo Daqui a pouco a gente tocou junto E aquele amor foi se consolidando ali E esse processo de criação Ela na maior parte do tempo Exerce a função de letrista Como ela me dizia aqui no bloco anterior Ao jogar as palavras Elas caem com alguma melodia Em outras palavras foi isso que ela me disse Mas aí vem o trabalho conjunto De musicar, de arranjar essa melodia Enfim, de casar ideias É fácil esse processo? Como é que funciona? É bem fácil trabalhar com ela Porque ela tem uma facilidade Uma aproximação com várias vertentes da arte Como dança, teatro Então ela tem uma criatividade potencial Sempre aberta Então o que tu sugere Ela compra e ela sugere muita coisa também Muita ideia rítmica Ela é percussionista, toca muito bem a percussão E experimenta muita coisa Na voz e nos instrumentos que ela toca Então é muito fácil trabalhar com ela Muito fácil trabalhar Na passagem de som eu senti bem isso Que ela tem um alcance vocal Que soa quase como mais um instrumento ali Quando vocês estavam... Sim, é mais um instrumento Realmente é mais um instrumento Aquecendo, né? E me parece que eu acho que na hora de compor a música A voz dela entra como um instrumento extra Até para marcar os arranjos Sim É, na verdade a gente vem conversando Os quatro Quando tocamos os quatro Paola, Kirtz e mais os que é a grupo A gente conversa A gente tenta trabalhar como uma orquestra mesmo Como um grupo de... A gente não tem um líder, nada assim É uma expressão Um momento sensorial mesmo, né? Que aí, na verdade, são os quatro instrumentos Os quatro apresentando as suas ideias Ali naquela construção de... Naquela construção daquela obra ali, né? Então não é uma voz principal Ou um solista principal É um trabalho de quatro Juntos e numa obra É, aqui a gente está vendo vocês com vocal baixo e teclado Mas dá para sentir uma amálgama muito perfeita Assim, sabe? Esses três elementos muito bem fundidos Costurados, né? E harmonizados Isso está bacana Me fala agora um pouquinho sobre o grupo Kiai, né? Que antecedeu o encontro É anterior ao encontro com a Paola, né? O Kiai, ele surgiu já há muito tempo, assim, né? Mas as primeiras ideias disso Acabou se dando Quando eu conheci o Lucas Que é o baterista A gente toca junto há uns 11, 12 anos O Lucas hoje, em função das nossas limitações técnicas aqui na TV Câmara Ele está sentadinho ali Mas não deu para montar a bateria O Lucas Leonel, fé? O Lucas Leobel Vai lá que eu te interrompo Tudo bem, né? E aí ele... A gente começou a tocar junto ali E aí eu estudei com o Gilberto Oliveira Que é um grande professor e um super músico Um músico incrível que tem na cidade E a nossa aproximação acabou sendo ali também de som, né? Vocês são todos rio-grandinos, né? E o Marcelo, ele é de São José do Norte Sim, que é ali do outro lado do canal Que já é... É, tenho grandes amigos lá E uma coisa que também eu comentava com a Paola Antes de gravarmos É que Rio Grande Pelotas também, né? Como as cidades portuárias em geral Desde o início da história da civilização humana Sempre tiveram uma tradição muito grande de bons músicos Por esse aspecto do Chega, sai, vai Marinheiro, porto, né? Então isso dá uma efervescência cultural A qualquer cidade portuária Ao redor do mundo, né? Seja hoje, seja lá nos primórdios da civilização E Rio Grande sempre foi uma grande escola de músicos, né? E é muita informação que passa por ali, pelo porto Troca, né? Troca Troca E, por exemplo, a gente tem uma... No Rio Grande do Sul, principalmente A gente tem essa... A gente não tem tanto esse olhar para o extremo sul do Brasil, né? O extremo sul do Rio Grande do Sul Que foi um lugar de chegada africana, né? Os negros chegavam para o Rio Grande E tal, aquela maior concentração negra do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul está ali, né? Então tem muita coisa que vai mudando, assim, né? Entra para a região da campanha ali, Bagé, Dom Pedrito, né? Mas ao mesmo tempo já junta com tudo, né? Uma fusão de culturas ali Exatamente, né? E traz uma riqueza musical muito grande, né? Dos afrodescendentes Sabe que Santa Maria Agora, voltando a essa questão de porto Santa Maria não em função do porto Mas no nosso caso do porto seco Que foi a ferrovia, né? Que foi muito importante para a história da cidade Até metade do século XX Porque ainda foi da metade do século XX, né? A ferrovia, que fazia o papel de um porto seco Também contribuiu para que Santa Maria Tivesse uma efervescência cultural muito grande E uma escola de músicos também fora de série Um pouco por esse aspecto da troca, né? Sim, tem muitos músicos ali Da oxigenação, de culturas, de pessoas Com bagagens culturais E bagagens de vida diferentes Que ao se juntar Enriquecem o caldo, né? E é isso Tem que ser uma grande troca mesmo, né? A gente somos todos seres humanos Temos todos juntos Temos que cada vez se aproximar mais Todos, né? Sem separações e sem fronteiras O que nos enriquece é justamente a troca É o que nos empobrece São os movimentos que nos separam, né? Tudo que nos usa, ele nos enriquece O próprio nome da banda Kiai Isso é uma expressão que vem Das culturas Orientais Orientais, né? Das artes marciais Fala um pouquinho Porque eu acho que tem um sentido bacana também Para o que vocês transmitem O nome da banda O termo Kiai Ele é utilizado bastante Nas artes marciais É um termo oriental Que significa Concentração de energia Ou reunião de energia Então, nas práticas ali Sempre tu concentra, concentra, concentra E libera o que há Que é mais ou menos essa coisa Quando eu e o Marcelo Quando a gente escutou essa palavra E dentro do contexto que a gente estava ali Essa baixa Eu acho que essa Telepaticamente a gente sabia Que aquele era o nome Para aquilo que a gente estava começando a fazer Ali naquele momento E ela passa muito isso E vocês incorporam muito isso Essa concentração e expansão de energia É o que a gente sente ouvindo o som de vocês Vou falar um pouquinho agora Sobre os outros músicos Já que a gente não vai poder conversar com todos Aqui Eu queria que tu falasse um pouquinho Sobre o Marcelo Sobre o Lucas Como parceiros De jornada musical E sobre Enfim, as características de cada um Como vocês se completam um ao outro A gente trabalha de uma maneira sempre livre Sempre se respeitando O respeito é sempre a primeira E sempre muito livre Sempre tudo está bom Ninguém é dono da verdade Talvez seja por isso que a gente consiga tocar De uma maneira tão fluida Porque tu vai apresentando a tua ideia E se eu quiser comprar ou compro Se não, não A gente vai compondo A gente trabalha muito assim Eu acho que tem muito a ver com o Mar também Que ele dá essa Tudo está tudo ali Daqui a pouco já muda tudo já Aí daqui a pouco já muda de novo E a nossa música Eu acho que ela reflete um pouco dessa coisa ali E o Lucas foi o primeiro que eu conheci Uns 11 anos atrás 11 anos atrás E depois eu conheci o Marcelo Começamos a tocar trabalhando com várias cantoras Com a Deca, com a Luciana Lima E com várias formações A gente trabalha com vários artistas de vários contextos E a gente acabou se aproximando como um grupo de estudo mesmo Tu és parceiro na maioria das composições que estão no disco, Dionísio? Em algumas Em algumas só Com a Paola ali A gente faz uma parceria E outras com Na verdade todos Todos acabam sendo compositores ali Porque todos acabam dando o seu traço ali E acaba ficando com a cara de cada um Bom, nós já vamos voltar para a música Que é o que interessa nesse programa Eu só peço aqui A Paola falou no primeiro bloco Para tu repetires Onde se pode acessar o disco aí Nas plataformas digitais O disco está nas plataformas digitais ali YouTube, Deezer Eu sou muito bom nesse tipo de... Somos grandes Aí eu fico assim pensando qual que é Deezer, YouTube, Spotify Eu tenho certeza que estão E para comprar tu consegue entrar no selo da Escapula Records Escapula Records Foi o selo que a gente gravou o disco Que a gente lançou o disco A gente gravou o disco Num estúdio da Casa Cadre Redonda Em Porto Alegre Lá na casa do Wagner Lagman Pô, grande estúdio Bom, gente eu estava aqui com o Dionísio Souza E agora nós vamos continuar Conferindo o trabalho da Paola Kirst Com esse maravilhoso grupo que há Eles vão encerrar o programa tocando Eu fico por aqui Até o próximo Arte e Cultura Aqui na TV Câmara A sua tela da cidadania E agora nós vamos ver Um abraço Eu vou encerrar E agora nós vamos ver E agora nós vamos ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto